E agora eu vou conversar com José Antônio Júnior, ele é diretor da OXA em Currais e nós vamos falar de gestão, produção e tecnologia. José Antônio Júnior, ou Júnior como é conhecido, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, está tudo bem? Bom dia, Toninho, está tudo ótimo, satisfação estar aqui contigo. O prazer é nosso, Júnior. Ô Júnior, você tem uma fazenda lá em Goiás Velha, uma região, vamos ser franco, uma região ruim, uma terra fraca, chove pouco, pouca água na fazenda e você consegue ter uma fazenda altamente produtiva com quase, quase três unidades animal por hectare e mais um detalhe, com apenas um funcionário. Só que tem um detalhe, a fazenda, ela usa muita tecnologia. Júnior, essa tecnologia embarcada que tem na sua fazenda, ela faz parte de um custo de produção, ela consegue manter o custo de produção ou ela abaixa um pouquinho? Toninho, a tecnologia, ela realmente, ela é importante para que a gente possa aumentar e melhorar o nosso processo de produção. A região lá de Goiás, ela é desafiadora, bastante desafiadora, porém, nesses quatro anos que nós estamos lá, nós descobrimos que esses desafios, existem algumas oportunidades. Mas, esse que é o... É, no meio do desafio tem oportunidade. Tem oportunidade, tem bastante pedra, porém, tem algumas manchas que o solo é bastante fértil. E quando a gente faz uma análise de solo, porque tudo lá você tem que realmente, assim, ser bastante tecnificado. Sim. Então, você não pode sair adubando porque o vizinho ou alguém fez alguma coisa lá. Então, realmente, a gente faz tudo dentro das recomendações. Então, a gente descobriu. Chove pouco, mas, porém, ah, então tem ali um pouquinho de pedra, mas ele... Ela responde. Ela acaba respondendo um pouquinho mais. Se ela é um pouco mais acidentada, então a gente descobriu como trabalhar com os animais e conseguiu o GMD melhor. A cerca elétrica, ela foi um apoio fundamental. Desmanchamos 100% da cerca, dessa propriedade. Ela tinha uma lotação de 160 novilhas e hoje a gente trabalha com 485 garrotes. Que você pode olhar lá no vídeo que os animais saem entre 400 e 420 para o confinamento, né? Então, a tecnologia, ela nos ajudou a entender como funciona essa região. Então, se você me perguntar hoje, como é que é essa região? É ótima, porque eu já estou arrendando o vizinho e já uma outra fazenda a 20 quilômetros. Então, nós aprendemos a trabalhar com o potencial da região. Então, se você me perguntar, existe região ruim? Não, não existe. É a gente entender como funciona, né? Se adaptar. Aplicar a tecnologia, né? E aplicando a tecnologia. É, e o interessante dessa propriedade é que todas as cercas internas, elas são móveis. Tira de um lugar e põe para o outro. Ou seja, aonde o pasto já foi comido, já está baixo, tira dali e passa o gado para outro lugar. E assim vai fazendo com essa movimentação dentro da fazenda. É a cerca que muda de lugar, basicamente, duas, três vezes aí por semana. É o coxo que muda de lugar e é o bebedouro que muda de lugar também. Então, essa adaptação está fazendo com que a fazenda realmente tenha um resultado positivo. E cerca elétrica segura o Nelore, né? Segura, exatamente, né? Esse desafio acabou nos educando, né? Área arrendada, acaba nos educando que todo mês você tem uma conta para pagar. Área pequena, não cabe em muita gente. Como é que a gente consegue produzir com uma pessoa só? Como é que eu seguro um funcionário dentro da fazenda? Eu tenho que remunerar ele bem. Então, a tecnologia faz com que a gente valorize ele, tire, às vezes, o maior tempo em cima do cavalo e ele começa a andar de 4, 5, moto, começa a mudar a cerca com mais frequência. Mas, quando ele está mudando essa cerca móvel, Toninho, ele está avaliando a altura da pastagem. Ele está envolvido no processo de produção. Então, ele avalia junto o quanto que eu tenho que voltar e fazer a correção do solo, o adubo, a parte nutricional. Então, a gente começa o quê? A ter uma mão de obra qualificada. O que é o sonho do cidadão que está numa fazenda de integração, lavoura e pecuária? Ir para uma colheitadeira. Ali a gente fez com o quê? O sonho dessa pessoa que está lá dentro, ele continuar na pecuária. Sim, entendi. Porque a automação, a tecnologia, valorizou quem está ali dentro. Bom, e só para finalizar a nossa conversa com o Júnior, eles têm um tronco de contenção no curral que é algo fantástico. É tudo automatizado, tudo. Qualquer pessoa, uma mulher, até um rapazinho, se quiser lá, enfim, pode manejar esse tronco. É um negócio fantástico. Tudo automatizado, né, Júnior? É. Eu recebi um amigo lá, um médico, e ele falou assim, olha, meu sonho é comprar uma fazenda, mas eu quero trabalhar no curral. Só que eu não vou porque eu sou cirurgião. Imagina, então, se eu vier aqui e quebrar um dedo. É, está lascado. Não, mas ali não quebra, não. Ali você pode botar um banquinho, sentar, uma cervejinha do lado e tocar o serviço. É, então, essa automação no curral, então, é para tomar as decisões rápidas e a gente consegue abrir um leque para trazer uma mão de obra qualificada e a gente não ficar só dependendo de hoje de um vaqueiro que... Entendi. O filho do vaqueiro não quer ser vaqueiro. Entendi. Então, isso acaba abrindo um leque. E tem mais uma coisa, Júnior, só para finalizar, esse projeto desse tronco de contenção, ele é feito de acordo com a necessidade de cada propriedade, né? Exatamente. A gente atende, né, grandes fazendas para grande volume e ali o apelo também é para fazendas pequenas. Entendi. Qualquer fazenda.